Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com você é o David Jones, vamos para o notícias de hoje. Olha só rapaziada, a Disney demitiu o Ike Perlmutter, que era o presidente da Marvel Entertainment. Eles alegam que é por uma questão de redução de custos. Vamos lá, aos 80 anos, Perlmutter foi demitido como estratégia de redução de até 5.5 bilhões de dólares em custos, no qual faz parte do corte de cerca de 7 mil empregados na casa do Mickey Mouse. Durante seu trabalho na companhia, o executivo foi responsável pela venda da Marvel para a Disney em 2009, por 4 bilhões de dólares, onde assumiu o controle da empresa no final dos anos 90. De acordo com o relato de 2015, o Ike teve um desentendimento com o Kevin Feige, que é o cara que fez a Marvel ficar desse tamanho, nos filmes. Relacionado sobre o curso do Doutor Estranho, após a confusão, o ex-CEO tentou despedir Feige e assumir o controle de visão de filmes e séries da editora. Contudo, o presidente da Disney, Bob Iger, vetou a possibilidade. Poxa, tá de brincadeira demitir o Kevin Feige. É, galera, a gente sabe que... Bom, talvez tenha sido uma coisa assim. O Kevin Feige e a Marvel sabiam que, pós Guerra Infinita, Ultimato, esse arco, eles iam ter problemas. Eles sabiam disso. Claro que eles sabiam. Porque eles são idiotas. Eles sabem que eles não iam conseguir emplacar um negócio tão épico quanto foi a saga anterior. Assim. Perderam o Tony Stark. Perderam o Capitão América. Não é assim, né? Esses personagens foram anos e anos sendo construídos e o tamanho desses personagens. Então, é óbvio que eles iam ter perdas. E tiveram, né? Os filmes estão indo muito pior, tanto em nível de qualidade quanto bilheteria. E eles estão reformulando e tal. E aí, tá tendo que demitir a galera. E esse cara foi mais uma vítima aí dessa onda de demissões na Disney. E eu li isso aqui e eu não acreditei. Forespoken. Forespoken. Vai ganhar uma expansão. Em tanta, we trust. Chega em maio. Ó, a história será ambientada 25 anos antes dos eventos centrais do jogo. Jogadores lutarão ao lado da matriarca Tanta Cinta, usando uma habilidade recém-descoberta por Frey para desbloquear novas estratégias de combate e coordenar ataques poderosos contra as forças de Reddick. As habilidades de parkour foram aprimoradas e os aventureiros poderão aproveitar em ambientes únicos projetados verticalmente. A trama dá continuidade à busca por erradicar a ruptura em Áfria. Frey é acompanhado por uma voz misteriosa que a transporta para a batalha lendária do Spurgo do Reddick e que terá que descobrir como o conflito levou às tantas a loucura. Não tem aqui se isso aqui vai ser pago, tá? Mas é possível que seja. Seria muito legal se vocês dessem de graça. Galera, o estúdio... O estúdio que fez esse jogo já foi fechado. Nem tem mais. Ou seja, isso aí já estava pronto, né? A gente sabe como é que é. Quem que vai comprar isso, cara? Pelo amor de Deus. Tipo, o jogo já vendeu muito mal. Foi um fracasso de vendas, né? O jogo que teve um orçamento de mais 100 milhões de dólares. E aí os caras só estão lançando essa expansão aqui porque provavelmente já estava pronto mesmo, sabe? Não sei a quem interessa. Tem alguém aí que está vendo esse vídeo que interessa comprar essa expansão do Forspoken? Comenta aqui embaixo. Se for de graça... Eu não vou jogar nem se for de graça, tá? A não ser que seja para fazer a zoeira, tá? Mas... É... De graça até vai, né? Sei lá, viu? E olha só que loucura. Resident Evil 4 Remake vendeu em dois dias o que o original demorou um ano. Um ano para vender. Mais de 3 milhões de unidades foram vendidas no Resident Evil 4 Remake em pouquíssimos dias. E assim, eu acho que esse jogo vai caminhar para ser talvez o Resident Evil mais vendido de todos, né? Superando aí o 5. Acredito que o 5 ainda é o mais vendido de todos. Mas o original também vendeu mais de 10 milhões que é muita coisa, né? Mais 3 milhões em dois dias é um número absurdo e realmente merecido. Todos esses números porque o jogo está muito bom mesmo. E o Silent Hill 2 Remake, né? O Silent Hill 2 Remake tinham vários rumores apontando que o jogo já estaria pronto. Vários rumores falaram isso. Na verdade, certas declarações de pessoas ligadas ao jogo indicavam isso. E o Bloober Team veio ao público desmentir algumas coisas. É o seguinte. Uma entrevista recente com o presidente da Bloober deixou os fãs Silent Hill 2 Remakes Loucos. Isso porque, segundo o site polonês Bankier, o executivo teria dito que o jogo estava tecnicamente pronto, abrindo espaço para uma enxurrada de rumores e especulações a respeito de um lançamento iminente do jogo. Infelizmente, a história não é bem essa. Em um tweet publicado na última terça, o estúdio alega que o comentário de Pitor Babieno, que é o nome do cara aí, foi traduzido incorretamente e tirado de contexto e que ainda não há uma data de estreia oficial para o jogo. Assim como outras desenvolvedoras, o Bloober Team tem como regra número um não comentar rumores ou vazamentos. Nesse caso, no entanto, a empresa se viu obrigada a rebater citações e informações atribuídas ao seu líder, que sugeriam que o Silent Hill 2 Remake está prestes a sair do forno, elevando muitas expectativas para o período da R3. Exato. Eles comentam de novo e falam aqui, na mensagem compartilhada, o estúdio afirma que alguns comentários recentes foram tirados do contexto devido a traduções errôneas. Não é verdade que a releitura do jogo da Konami está pronta para ser lançada. Abre aspas para ele mais uma vez, independente do estádio atual do desenvolvimento, todas as nossas atividades estão focadas em obter o máximo de qualidade para o produto final, qualidade que os fãs de Silent Hill 2 merecem. Estamos cientes que os jogadores esperam por mais informações do jogo e assim que elas estiverem disponíveis, temos certeza que a Konami vai compartilhar com vocês. Explica o Bloober Team. Então, a gente vai ter que esperar mais um pouco, né? Realmente, o que estava circulando é que dava para entender que o jogo estava pronto e poderia ser lançado esse ano, possivelmente. Mas ainda não tem essas informações. Então, vamos ter que aguardar mais. E, galera, para finalizar, a gente tem uma notícia muito interessante aqui. Você lembra que um tempo atrás eu vim aqui e falei sobre isso que a ministra Ana Moser tinha falado que esportes, né? Esportes eletrônicos não são esportes. E aquela coisa toda de... que a gente já falou sobre isso e tal e pegou muito mal, mas, né? Bom, eu vou passar aqui e ela voltou atrás no que ela disse e anuncia grupo para debater os esportes. Vamos lá. Durante o anúncio sobre planos e agendas estratégicas da Comissão de Educação, Cultura e Esportes no Senado, a ministra revelou que será preciso debater sobre a modalidade e planos futuros com esportes. Todas as relações de esporte eletrônico precisam ser organizadas porque é um fenômeno inegável e fortíssimo em termos econômicos, inclusive. É um setor importante que não pode ser tratado só pelo esporte, a gente está tratando isso dentro do governo. Estamos fomentando bastante para que aconteça o mais rápido possível, tá? Em janeiro, a ministra afirmou que a modalidade não era esporte de verdade, chegando a comparar esportes com a canta de Vete Sangalo, que foi meio lamentável. Olha, aí ela fala aqui, ó. A nível federal não é uma realidade, não tem essa intenção de investir no setor. Jogo eletrônico não é imprevisível, ele é desenhado... Ah, isso foi o que ela falou da outra vez, né? Pô, ele é desenhado por uma programação digital cibernética, uma programação fechada diferente do esporte, meu entendimento não é esporte, velho. E, cara, olha, vamos lá. E a sua postura? Eu acho válido. A pessoa... Ana Moser é uma pessoa já de idade, não tem nenhum conhecimento sobre os esportes, não sei o quê, não sabe? Ela provavelmente viu, né, a repercussão do que ela falou e foi tentar se informar mais. Eu não vejo problema nisso aqui, né? Para tentar ir atrás e falar, né, e ver, né, a questão de... viu que o impacto e tal, não sei o quê, e veio e falou e voltou atrás. Eu acho que é válido isso. Eu acho que é bom, inclusive, a gente, né, principalmente gente do governo que fala, tem muito poder e dão essas declarações assim e vê que não era aquilo ali e falar, né, de outra maneira, eu acho válido. Agora, a minha pergunta continua a mesma. Galera dos esportes quer isso? Vocês dos esportes querem interferência governamental dentro dos esportes? Eu não sei porquê, assim, eu, de novo, não acompanho nada de esportes, zero, tá? Já falei isso infinitas vezes. Mas tem, é muito gigante, todo mundo sabe disso, ninguém nega. Os esportes não estão indo muito bem sem precisar de nenhum apoio governamental ou interferência governamental, porque apoio, eu boto entre aspas, porque normalmente é interferência, certo? A galera dos esportes quer isso? Vocês querem essa interferência? Vocês querem que o governo reconheça os esportes como esporte por uma questão de status da categoria? Pra valorizar a categoria no âmbito governamental? É isso? Eu realmente não sei. Eu tô aqui perguntando. Eu acho que esse reconhecimento é válido, mas eu acho sempre complicado o governo se meter nessas situações onde nunca precisou ter governo, né? Os esportes são muito bem aqui no Brasil e no resto do mundo sem esse tipo de interferência governamental. E aí, eu queria saber de vocês que acompanham, que gostam, se é uma visão da galera que joga, dos proplayers, das organizações quererem o governo emitido nisso? Eu não sei. Comenta aí embaixo. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esqueça de se inscrever, clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri